No início da tarde, um eleitor acionou a polícia militar no Senai. Segundo ele, quando confirmou o voto para presidente, a urna apresentou problemas. Nós chegamos para votar, estava parado, estava travado a urna. E aí falou que ia chamar o técnico. E depois, passados uns minutos, aí o rapaz falou, vamos fazer um teste, chamou minha esposa que estava na frente, ela foi e votou, falou que passou. Quando chegou a minha vez, eu votei e estava passando normal. No último voto que era para presidente, apareceu a foto do presidente, o vice, só que quando eu apertei o confirma, apareceu um tanto de foto, baralhado, e apareceu o fim, finalizando. Aí no caminho eu perguntei para minha esposa, foi comigo, não aconteceu isso. Então eu achei estranho. Aí no comentário ela viu que tinha muitos lugares dando problema, foi onde ela colocou na rede sexual, o pessoal foi em casa, aí comentou sobre isso, que eu vim aqui. Nós recebemos uma reclamação de um dos eleitores, dando conta de que a urna em que ele estava votando, ao clicar nos números do seu candidato, apareceu uma série de fotografias de vários candidatos que não o seu, em seguida encerrando a votação desse candidato. Segundo a versão do eleitor, nós viemos até o local, vamos registrar os fatos em boletim de ocorrência, em boletim próprio, que será encaminhado à justiça eleitoral, local em que será tomada a decisão pela autoridade competente. O caso aconteceu na sessão 114. Segundo o presidente, após a reclamação, a urna passou por testes e não apresentou erros. O caso pode se tratar de um erro humano. Na verdade a máquina tem um processo de carregamento dessas informações que só acontece no último voto, que é o voto do presidente. Eu acredito que ele tenha se confundido e tenha votado erroneamente no candidato dele e provavelmente apareceu a foto de quem ele votou e ele não se atentou. É um risco que pode acontecer, não foi diagnosticado com uma falha da máquina, não tem que ser substituído. Na verdade foi uma desatenção do eleitor e que acarretou esse inconveniente no momento das eleições. Na zona leste, mais precisamente na escola Edir Fraia, muito lixo na porta, causado pelos santinhos dos candidatos. Porém, a reclamação grande mesmo era a fila, causada por causa de eleitores de duas sessões diferentes votarem em apenas uma sala com só uma urna. Faz mais de meia hora que nós estamos aqui e essa demora. Gente de idade, a gente quer fazer o nosso papel, mas desse jeito fica difícil. Aproximadamente uma hora. Inclusive não preciso votar, não tenho compreensão, porque eu não preciso votar mais. Na escola padrão da Zona Sul, as filas novamente foram alvo de reclamações. Tem muita fila, o pessoal trocou eu de lugar, eu votava no Maria Ouvide, passei para cá. Lá era uma sessão super tranquila e agora fica mais de uma hora esperando na fila aqui. Tem escolas que tem distribuição melhor. Então, agora será que teremos que esperar mais quatro anos para ter efeito positivo para quem é votante? Então, não sei, né? Além das reclamações, a tarde marcou também a prisão de uma mulher pelo crime de boca de urna. Nós recebemos a denúncia de que estava ocorrendo esse crime de boca de urna, um despejamento de material eleitoral no leito da via. De posse dos dados do veículo, placa, cor, característica do seu condutor, a gente acabou, durante a fiscalização, detectando o crime de boca de urna, detectando que essa autora estava realmente despejando no leito da via algum material eleitoral. Santinho de candidato eleitoral. Diante do flagrante do crime eleitoral de boca de urna, foi dada a voz de prisão em flagrante à autora e ela será conduzida à autoridade de polícia judiciária.